Os que moram aqui perto de Porto Alegre torcem pelos dois times, além do torcedor gaúcho, que vence a estima final de Libertadores. O Atlético ataca com o Jean Carlos, cruzamento pra área, olha a cabeçada do Aloysio! Gol! Aloysio do Atlético! Passando dos 14 minutos do primeiro tempo, Jean Carlos desceu pela direita, cruzou com precisão, Aloysio se antecipa ao Favão, toca firme de cabeça, pro fundo do gol! Aloysio Camisanovi, ele faz o quarto gol dele na Libertadores. Bate a foto a Júnior, bola pra dentro da área, o toque de cabeça, Diego! Gol! E me pareceu um gol contra o Durval, acho que botou a bola pra dentro do gol, gol do São Paulo! E foi quase uma jogada toda do Atlético, o Júnior só bateu a pauta, porque o jogador do Atlético acho que o Aloysio desviou, o goleiro pegou e aí ela bate no Durval e vai pro fundo do gol! Tchau! 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 Tchau!